Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal nesse domingo, vamos falar um pouquinho aqui da semana que vai começar. Então, o que pode surgir durante a semana é a nossa pergunta aqui, para a gente ver quais as situações que de repente vêm pelo nosso caminho, quais as energias que se apresentam e o baralho cigano pode dar uma direcionada, de repente ele mostra algo mais voltado para a parte afetiva, mais voltado para a parte profissional, familiar, temos essas possibilidades também de forma livre no baralho, isso que é legal nesse oráculo. Então, vamos embaralhar as nossas cartas aqui para ver o que pode surgir na semana para nós. Enquanto eu vou embaralhando, quem está conhecendo o canal, quem está chegando agora, não deixa de se inscrever e ativar as notificações para receber os avisos nos próximos vídeos, assim você vai participando com a gente no dia a dia, sempre com uma oportunidade a mais de respostas, de mensagens do baralho cigano e do tarô por aqui com a gente. Também, como sempre, parte dos nossos recados iniciais na descrição do vídeo tem link para o meu segundo canal do YouTube, link para a escola virtual com os cursos online e o Instagram do Nação Esoterismo. Então, não deixa de conferir aí também essas informações. E aqui na nossa mesa, então, cartas para você escolher, as da esquerda ou as da direita, para ver o que pode surgir na semana para você. Na esquerda, nós temos ali uma pedrinha lápis lazuli, na direita, um quartzo rosa. Então, vai fazendo aí a sua escolha e a gente já começa com as leituras. Para quem tem curiosidade de saber qual é o baralho, algumas vezes eu uso esse e alguém me pergunta nos comentários. É essa caixinha aqui, o baralho alemão, tá? De repente, a galera quer procurar, né? Para ter. Tem gente que coleciona, baralho, enfim. Algumas pessoas que acompanham o canal que usam as cartas também. Então, é legal mostrar. Vamos lá? Fez aí a sua escolha. Esquerda com lápis lazuli ou direita com quartzo rosa. Vamos partir para a leitura, então. Mostrando aí o que vem na semana para a gente. Tirando a pedrinha, abrindo as cartas aqui para você, que fez a escolha da esquerda. O que pode surgir na semana aí para você. Cartas da raposa, dos caminhos e da montanha. Então, vamos falar primeiro aqui dos caminhos, tá? O que significa isso? Pode significar a necessidade de você lidar com tomada de decisão, com fazer escolhas, tá? Principalmente se você está na situação de adiar, de ficar protelando, deixando para depois alguma situação que você tenha para resolver. De repente é a vida te cobrando para você tomar uma decisão, para você fazer uma escolha na vida. E como eu costumo dizer, no que diz respeito a isso, nem sempre para a gente fazer uma escolha a gente sabe exatamente o que vai querer. Mas a gente tem que saber lidar com desapego, tá? Não dá para ficar com tudo nas mãos. Então, é realmente tomar a sua decisão, fazer valer a sua escolha e deixar quieto a outra possibilidade, tá? Porque só assim é que você consegue direcionar a sua energia para fazer dar certo o que você escolheu. E não é ficar tanto pensando se vai dar certo. É a gente pensar que podemos fazer dar certo, tá? Mas para isso tem que ser dessa forma. Desapego, tá? Escolheu a direção, vai por aqui e não olha mais para o outro lado. Então, uma semana de, de repente, lidar com as dúvidas e precisar fazer escolhas, precisar tomar decisões. Pode ser que, de repente, eu falei, né? Principalmente para as pessoas aqui que estão adiando alguma situação, pode ser que a vida venha cobrar essa tomada de decisão. Ou não necessariamente. Pode ser que surja alguma situação na semana aí também, pela frente, nos próximos dias, que acabe te colocando nessa posição de ter que tomar uma decisão, de escolher um caminho para seguir com alguma coisa. Então, já se prepare para isso, tá? Nós temos a montanha, que fala de desafios pela frente. Então, uma semana de superações, tá? Dificuldades que surgem, mas dificuldades que são naturais da vida também. A gente sabe disso. Então, entenda que é uma semana para te desafiar, tá? Para você conhecer mais da própria força. Então, é não encarar como obstáculo o que surge. Encarar como situações realmente desafiadoras que te convidam a crescer. Para você conhecer mais do seu potencial, tá? Então, essa carta da montanha é uma carta que te convida a lutar na vida. Lutar pelo que você quer. Começar a colocar ideais, né? Inclusive, pode ter até relação com a questão aqui de fazer escolha, tá? O que você quer para si? Bom, eu quero isso daqui, tá? Então, agora eu já sei dos desafios envolvidos e eu vou encarar, né? Eu vou lutar pelo que eu quero. Então, a gente pode até mesmo combinar essas duas cartas aqui, levando em consideração essa ideia, tá? Isso está aí para surgir na semana para você. Então, tenha o aproveitamento dessa energia, tá? E a carta da raposa, ela fala sobre a necessidade de você agir com cautela e de prestar atenção, certo? Para você, de repente, poder aproveitar uma oportunidade. Enxergar o momento certo de uma oportunidade. Ou para você também evitar ciladas, né? De repente, aparece alguma situação de alguém querendo te trapacear de alguma forma, querendo te passar a perna, enfim, né? Aquelas roubadas que aparecem. Então, se você está com um nível de atenção legal aí, conforme a raposa te pede para ficar, você consegue se poupar disso. E você consegue também identificar melhor o momento certo para uma oportunidade. Quem sabe o momento certo para fazer uma escolha, tá? Para você encarar os desafios aí que vêm pela frente, para você crescer na vida, tá bom? Então, é assim que a gente fala um pouquinho da semana que vai começar para você que escolheu as cartas da esquerda. Então, recebendo as imagens da raposa, dos caminhos e da montanha. Muito bem. Então, agora a gente vem para as cartas da direita, trazendo aqui, tirando a nossa pedrinha. Vamos ver o que pode surgir na semana para você. As estrelas, a casa e a foice. Então, olha só. Como eu disse, né? Às vezes, naturalmente, o baralho nos encaminha mais para uma mensagem direcionada à parte afetiva, profissional, familiar. Nesse caso, nós temos uma mensagem que tem um certo direcionamento para a parte familiar, para as questões domésticas, porque nós temos a casa aqui, tá? Então, já começando a falar pela casa, uma semana na qual, de repente, é importante cuidar dos assuntos de casa, tá? Prestar atenção nos assuntos familiares, não ser displicente com essa parte, cuidar realmente da energia da casa, porque isso influencia diretamente nos seus resultados de vida, tá? Então, é prezar pela boa energia dentro de casa, pela harmonia, questões domésticas, familiares aí podem surgir para você. Então, participação com isso, tá? A gente começa te passando essa mensagem, falando do que pode surgir na semana para você. Vamos falar agora, primeiro, temos estrelas e temos foice. Vamos falar da foice para a gente acabar com a parte boa aqui, que é a das estrelas, combinado? Então, a foice pode surgir na sua semana também. O que significa isso? Você precisando tirar alguma coisa da sua vida que não vale mais a pena carregar, tá? Muita gente olha para a foice e fala, é corte. Então, alguma coisa vai ser cortada, né? Não, é você precisando usar essa foice para você retirar da sua vida aquilo que não te serve mais, para parar de insistir em coisas que fazem mal, aparar as arestas, limpeza, tá? É isso. Uma certa situação, de repente, que já foi, que já deu o suficiente, certo? Então, preste atenção, se não tem algo aí consumindo a sua energia, e se você não precisa, de fato, entre aspas, cortar com isso daí, energeticamente, né? Para quê? Para você se beneficiar na vida, para parar de carregar energias, de repente, que não valem a pena, tá? De repente, até alguma coisa dentro de casa mesmo, ó. Já que nós temos a foice ao lado da carta da casa, então, o que será que acontece? Uma possibilidade, tá? Dentro de casa, que tem que parar de acontecer, tá? Pode ser que tenha que dar um basta em uma determinada situação. Pode ser que seja importante jogar coisa fora, né? Coisa que fica empacando a energia de casa. Então, limpeza também material, energética e material, física, né? Então, a foice, a gente entende dessa maneira, com o que pode surgir na semana para você, a necessidade, realmente, de aplicar esse conceito. De usar a foice, tirar da sua vida, o que não vale mais a pena carregar, parar de insistir em certas coisas, esperando que um dia possam melhorar, né? O que é bom, já é bom hoje, tá? Então, não é a gente viver numa espera por coisas que talvez possam melhorar, talvez aquela pessoa possa me corresponder, eu vou esperar por ele, eu vou esperar por ela, né? Cuidado com esse tipo de projeção, tá? Às vezes, a gente tem que fazer isso aqui mesmo, ó. Limpar certas coisas da nossa vida, tirar da frente, tá bom? Para a gente ter mais passagem. E agora, vamos fechar, então, com a carta boa aqui, com a das estrelas, que traz a mensagem do êxito, né? Então, uma semana de bons resultados, né? De grandes possibilidades, de você, de repente, conseguir realizar algo, concretizar um objetivo, tá? Se você está na perseguição aí de alguma coisa, de alguma meta, esperando um certo acontecimento, então, tem uma grande chance disso estar certo aí, com essa energia das estrelas, do êxito, do sucesso para você na semana. Com grandes possibilidades. E, de repente, isso também depende disso, viu, gente? Quando a gente tira certas coisas da frente, quando a gente promove uma limpeza na vida, a gente abre espaço, como eu falei, a gente tem mais passagem, a gente consegue receber melhor essa energia aqui, ó. De outras possibilidades, novas possibilidades, realizações. Então, leva isso em consideração, tá bom? Assim é que nós passamos, então, as mensagens aqui, falando do que pode surgir na semana para você. Desejo a todos uma excelente semana e um bom final de domingo aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no canal.